Tá chegando cimento aqui pessoal, tá chegando cimento, olha isso é a prefeitura de chegando pessoal, o prefeito Diogo Alexandre olha só, ainda tem cimento aqui só, mas só dá modo de trabalhar hoje, aí se o João vier fazer o meu fio aqui também não tem, aí vão ter que trazer mais, porque os que tem aqui só dá modo de trabalhar hoje, o material aqui é boa pessoal, quando o prefeito liga para o prefeito é dois palitos para chegar pessoal, ali é uma fiera, já ligaram para a água também pessoal, o menino da água, aí daqui a pouco vai chegar, tá vendo pessoal, olha aí pessoal, tá vendo vai ficar longe só medonha pessoal, tá vendo para carregar lá de baixo, pegar daqui e levar lá para baixo, aí as pedras foram dadas aqui, aí interromperam aqui o caminho, aí vai ter que carregar daqui e lá para baixo, tá vendo pessoal, se for tirar essas pedras pessoal, quase o dia todo para jogar para lá, aí eles vão carregar tudo na cabeça, é um burro danado, é assim mesmo, olha pessoal, eles vão trazer lá de cima, olha pessoal, tá vendo ó, ficou longe, ficou medonha agora, vai dar um burro danado, vai dar um burro danado, vai dar um burro danado para trazer de lá para cá, de saquinho em saquinha, não sei se é uns 30 ou 40 sacos, vai ser um burro da perda pessoal, é, menino aí são virado pessoal, aí são uma cheira, aí são acostumados né pessoal, já são acostumados, são trabalhador, pessoa que é trabalhador, para ele é meio que, é um chá né, é longe que é medonha, é 50 quilos pessoal, traz 50 quilos de lá para cá, uma bocada, olha aí pessoal, tá vendo, valeu pessoal, daqui a pouco eu gravo mais para vocês pessoal, valeu mesmo, você é a prefeitura de Xangrande pessoal, o prefeito de Yogo Alexandre, fazendo 10 quilômetros de casamento pessoal, 10 quilômetros, é de Xangranda ao Hotel Raleanda pessoal, e os meninos estão virados pessoal, ué, estão tudo aqui embaixo, tudo aqui na frente da minha casa, tá vendo ó, bem pertinho, eles disseram que hoje chega nessa, nessa, nessa tuia de, de pó de pedra aqui ó, tá vendo ó, olha aí pessoal, tá vendo tão virado ali na gruta pessoal, olha aí, falta coisinha, até aqui, diga pessoal, oi, o menino topado aí, virado na gruta aí, o lanche, o lanche, aquele lanche, é cedo ainda, oito e pouco agora, tá vendo pessoal, olha aqui pessoal, a bocada é essa pessoal, daqui a pouco vai chegar o carro pipa aqui pessoal, daqui a pouco chega o carro pipa aqui, tá vendo pessoal, aí vai ter que tirar aquelas pedras pessoal, que eu acho que o carro, olha mais as caixas dali, o carro pipa fica lá em cima, tá vendo pessoal, virado na gruta aqui ó, menino pessoal, prefeitura de Xangranda pessoal, prefeito de Yogo Alexandre pessoal, virado na gruta aqui pessoal, valeu pessoal, obrigado pessoal, olha aí pessoal, olha aí pessoal, a fera aí viu, olha, tá vendo pessoal, é virado na gruta viu, é virado, aqui não tem boquinha não né viu, é, tá vendo pessoal, aí não são preguiçosos não, aí trabalha porque sabe, olha aí pessoal, valeu pessoal, é, aqui é topado pessoal, pipa aqui ó, lá de cima para aqui embaixo pessoal, prefeitura de Xangranda pessoal, prefeito de Yogo Alexandre, virado na gruta, virado na gruta, e passando aqui de frente a minha casa pessoal, isso vai ficar uma maravilha, valeu pessoal, obrigado pessoal, depois eu mando mais vídeo para vocês pessoal, valeu pessoal, obrigado mesmo, olha Bill aí, Bill é a fera, é, exatamente, Yogo Alexandre né, é, duas feras.